Bem, amigos, Renascer de Acarepaguá com o enredo Manifesto ao Povo em Forma de Arte. Candeia, Manifesto ao Povo em Forma de Arte. Evidentemente, não tem sinopse, mas é uma homenagem ao Candeia e o título pega um samba-enredo dos mais bonitos que eu conheço, que é o Povo em Forma de Arte, que é um samba-enredo da Quilombo, do Candeia, e que é de autoria do Ney Lopes e do Wilson Moreira, é um samba que todo mundo tem que ouvir. É, o samba, não vou comentar só porque não existe a sinopse, mas nem precisa. É um desses sambas que faz com que eu fique esperando o carnaval chegar. É um samba que nos faz olhar na folhinha e ver assim, puxa, mas ainda falta tanto tempo para ouvir esse samba na avenida. Ou para esperar o ensaio técnico, para sair cantando atrás do carro de som. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou sair atrás do carro de som cantando esse samba. Eu diria até, o samba da Viradouro, que eu disse que era uma pérola, esse samba é uma bênção. A palavra certa, como o samba da Viradouro é uma pérola, a palavra certa é pérola. Para esse samba, a palavra certa é uma bênção. Primeiro, a originalidade de se referir ao Candeia. Candeia, não, é o filho da flecha certeira. Olha que coisa, que cuidado, que capricho dos compositores. Que vontade de fazer um samba, não só para ganhar não, porque eles nem precisavam disso, porque eles eram os únicos compositores. Eu falo porque eu quero buscar diferenças com o samba de escritório. Não venho falar que isso é samba de escritório, isso é diferente. A modalidade de disputa da renascer é diferente. É talvez uma alternativa para o samba de escritório. Mas não é um samba feito só para ganhar. É um samba feito com amor, com carinho, com amor pela arte do samba, pela cultura do samba brasileiro. Por isso que eu digo que esse samba é uma bênção. Eu vou pegar aqui, olha só, primeiro para dizer que tantos anos depois da morte do Candeia, você vê duas pérolas, uma pérola e uma bênção falando dele. O samba da Viradouro fala sobre o dia de graça. O dia de graça é um samba do Candeia, lá de... é um samba de 75 do Quilombo, que depois foi... do Quilombo não. Um samba que nem existia em Quilombo nessa época. Era um samba para a Portela. Está certo? Ele fala da Portela, inclusive. Salve a Portela. Depois é que foi, não só foi incorporado pelo Quilombo, como foi a razão de ser do Quilombo, foi esse samba dia de graça, que é um dos sambas que a Viradouro pega. Então, e agora? Com esse enredo do Candeia, são dois sambas, são dois enredos, duas escolas de samba homenageando o Candeia. E isso é fantástico, né? Porque, como diz aqui no final do samba, um rei é guardião da cultura popular. Ninguém foi mais guardião do samba do que Candeia. Olha, nós sabemos que tem Paulo, tem Cartola, tem Sirius, tem Anésica, tem tanta gente. Mas eu acho que esse título de guardião do samba cabe melhor no Candeia. Eu estou dizendo que ele seja melhor que esses outros, não. Não é isso. Eu estou dizendo que o título de guardião do samba cabe muito bem no Candeia, né? Então é muito bom que tenha esses dois enredos sobre ele, né? Eu queria dizer o seguinte, é um samba perigoso. Todo samba sobre um compositor é perigoso, porque muitas vezes o compositor cá na armadilha de fazer um samba enumerativo, ele citar o nome dos sambas, ou então trechos dos sambas, e acaba sem ter ali uma ligação, uma harmonia da melodia. Deixa de ser melodioso porque a obrigação é ficar citando tantos sambas. Aqui não foi isso. Ele não é enumerativo, com frase ou com... Ele sim, ele faz... É uma pintura. Os compositores dão pinceladas, utilizando não só nomes de samba, como frases do Candeia, como fatos da vida deles. Pincelam isso numa tela. Não é como o samba dele é pintura sem arte, é pintura com muita arte, que os compositores fizeram, né? Acaba criando esse mosaico da vida dele, falando dos sambas, como de tragédias, por que não dizer? Tragédias da vida dele, né? Aqui, por exemplo, no... Ele... Não basta ter inspiração, para cantar samba é preciso muito mais. Pegou um trecho do samba, pintura sem arte, que talvez seja um dos mais bonitos, quem saberá se é o samba mais bonito do Candeia, isso, né? Não... É... É... Pega... Não basta ter inspiração, para cantar samba é preciso muito mais. É isso mesmo. É isso mesmo. Não basta ter inspiração, é preciso ter muito mais. Isso é jogado aqui, é pincelada, que eles extraem. Olha que trabalho magnífico dos compositores. Como foi difícil garimpar tantas pérolas na obra do Candeia, na vida do Candeia, para ir colocar isso num samba, num único samba relativamente curto, né? É... Eu já falei aqui dessa parte final, né? Que ele fala do orgulho, né? E deixo para o final, deixo para o final, esse trecho aqui, que é uma coisa, é uma realmente, é uma pintura. E para o Portelense, o Portelense que conhece a história do Candeia, que admira tanto o Candeia, todo mundo admira o Candeia, mas no Portelense toca mais. Para o Portelense chega a ser covardia, covardia, um trecho desse, quando ele fala, é... Ioiô vem bater sambar de roda para a Iaiá, que é um samba do Candeia, é... relativamente desconhecido, né? Desconhecido, né? Mas eles, olha que primor, eles vão pegar um samba que quase ninguém conhece do Candeia, para fazer ali ligação com um trecho formidável do samba, que é de uma emoção absoluta. Ioiô vem bater sambar de roda para a Iaiá, que eu preciso nesse samba me encontrar para alegrar o meu viver. Olha só, porque quem sabe, sabe que Candeia, depois que levou os tiros, ficou três anos afastado, sabia que ia morrer, ou se sabia, ele tinha quase a certeza de que ia morrer, então ele cantava isso nas suas músicas, e quando Candeia fala isso no samba dele, deixa eu... tá aqui, ó... faço questão de ler para vocês isso, que era assistir ao sol nascer, ver as águas do rio correr, ouvir os pássaros cantar, quero nascer, quero viver, e se a sede de viver, a vontade imensa que o Candeia tinha de viver, e a presença da morte, né? Então, quando os compositores colocam isso, é pena que eu não vou saber cantar, né? Ioiô vem bater samba de roda para Iaiá, que eu preciso nesse samba me encontrar, para alegrar o meu viver, apagam isso que eu cantei, e ouçam, porque eu vou dizer, repito, para o portelense, isso aqui, vou especificar mais, para o portelense como eu, que tanto ama Portela, e tanto admiro Candeia, isso aqui é um dos, eu vou correr o risco de exagerar, dizer que é um dos trechos mais bonitos, que eu já ouvi, em toda a história do Sam Herredo, estou exagerando? Deixo com vocês, mas olha, eu peço a vocês que coloquem esse samba, que é uma maravilha, agora principalmente, principalmente esse trecho aqui, que é uma maravilha, e a gente que fica tão desanimada, com tantas histórias, com o samba Herredo, a crise que vinha do Sam Herredo, ouvir um samba desse, olha, é uma alegria tão grande, mas tão grande, e dá vontade de desfilar, não só de ir atrás do carro de som não, é da vontade de desfilar, e cantar lá, e abraçar todo mundo, se abraçar, é isso, uma maravilha de samba, uma pérola não, é uma, é uma bênção.